Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós trouxemos uma exclusividade aqui no canal, a fita para balões da BWB Embalagens. Isso mesmo, é uma fita que vai te ajudar a fazer o arco de balões, ela praticamente faz o arco sozinha, é muito fácil de utilizar e o resultado é lindo. Então se vocês querem ver um pouco mais desta fita aqui e como fizemos o arco, já deixa o like e roda a vinheta! Então tá pessoal, para fazermos este nosso arco com a fita para arcos de balões, nós vamos utilizar a fita da BWB, a nova parceira aqui de nosso canal. Olha que legal pessoal, vem a fitinha assim ó, embaladinha, vou abrir uma aqui para vocês verem. E com essa fita aqui pessoal, a gente consegue fazer muito facilmente o arco de balões. Então antes de começarmos a fazer o nosso arco de balões, já segue a BWB Embalagens aqui no Instagram e também no site deles, você encontra essa linda fita para arco de balões, ela vai facilitar a sua vida e com certeza você, que daqui a pouco não tem tanta experiência com arco de balões, vai conseguir arrasar em suas decorações. Então, sem mais delongas, vamos para o arco! Então pessoal, dêem uma olhadinha mais de perto como que é esta fita para arco de balões. Então pessoal, vamos começar a fazer aqui o nosso arco e eu vou mostrar para vocês como é fácil de fazer o arco com esta fita. Então primeiramente vamos inflar aqui um balão. E agora pessoal, após inflar o balão, é muito simples. Você pega aqui a fita, ó, você passa por dentro do buraquinho o bico e você puxa para o lado. Vou fazer mais um aqui, olhem de pertinho. Ó, você passa o biquinho do balão, puxa um nó para dentro e depois encaixa ali para trás. Como vocês viram, coloca um para um lado, um para o outro. E assim nós vamos colocando os balões. Vou colocar mais um aqui, ó. Colocou o biquinho para dentro, puxa até passar o nó e puxa para o lado e assim ele trava. E assim pessoal, vamos colocando aqui os nossos balões. Você pode fazer do tamanho que quiser. As fitas da BWB, elas vêm de até 5 metros. Então você pode fazer um arco de até 5 metros, mas é claro, se você for fazer de um tamanho menor, num painel redondo, você utiliza menos da fita, você deixa ela enroladinha. Essa fita é legal que ela é reutilizável. Então você não vai jogar fora, depois é só tirar os balões e enrolar a sua fita. Então vamos lá, mãos à obra. Olha aqui pessoal, nosso arco já está quase pronto. Ao total vamos colocar 50 balões. Já coloquei aqui 48, vou colocar os dois últimos. Lembrando sempre, vai colocando de um lado, do outro. Super simples. Colocou o biquinho, puxou, já está preso o balão. Agora você vira aqui a fita, vamos colocar pelo outro lado. Mesma coisa, puxou, passou. Olha aqui pessoal, é muito fácil ir construindo o seu arco com esta fita. E agora o que sobrou aqui, como a fita é de 5 metros e sobrou um pouquinho, a gente simplesmente enrola aqui, e aí depois coloca uma fitinha e deixa escondidinho, para você não precisar cortar a sua fita. Pode ser que um dia você queira fazer um arco bem maior, tá bom? Então tá pessoal, agora com o nosso arco pronto, vamos fixar ele aqui no nosso painel redondo. E esta técnica é muito legal, pois caso você não tenha um painel redondo, você também pode fixar o seu arco numa parede, numa porta, onde você desejar. Para isso vamos pegar aqui um pedaço de fitilho, você também pode utilizar um barbante, aproximadamente 80 centímetros, e um pedacinho de fita crepe, é bom utilizar uma fita crepe de qualidade. Então vamos colar aqui, e a gente vai colando essas esperas, aonde a gente quer fixar o nosso arco. Pode ver, eu vou fazer neste canto aqui, já coloquei as esperas. Então agora vamos fixar o arco. Então pessoal, vamos aqui ó, fixar o nosso arco. Você simplesmente encosta ele aqui da maneira que você quer que ele fique, puxa o fitilho e enrola bem. Não tem problema ficar aparecendo, depois a gente vai cortar o fitilho. Vamos fixando ele. Enrolou, esconde o fitilho. Olha agora pessoal, que lindo que ficou o nosso arco, com a fita de balões para arco da BWB. Dá uma olhadinha no close da decoração. Roda a filmagem. Então se você também quer arrasar nas suas decorações, Pessoal, use a fita para arco de balões da BWB Embalagens. Sigam eles no Instagram, arroba BWB Embalagens. Você pode mandar um direct lá para eles, fazer os seus pedidos. E além disso, através do site deles, que é o www.bwbembalagens.com.br Você também consegue ver o catálogo de todos os produtos e entrar em contato com eles. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço deles, o link, o telefone. Chamem eles, adquiram já suas fitas para arco de balões e arrasem em suas decorações. Tá bom pessoal? Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!